Boa noite, boa noite galera O pessoal me desafiou e disse que aquele joguinho que eu tinha jogado era fácil Com meus olhos aqui Falaram que aquilo lá estava no automático Porque era nível principiante Deixa eu bater assim aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que é Isso aqui é o Asphalt 8 Ele tem quase um giga Ele é um gráfico muito bonito Mas ele é pesado, não é com qualquer aparelho que roda ele não Mas tem que comprar muitas coisas nele Ele não é totalmente gratuito não Tem que comprar peça, comprar as coisas Mas algumas coisas dá E ele é diferente dos outros Ele você tem que destruir os outros carros Tem que dar drift Ele não é direção defensiva não Quando você arrebenta os outros carros ali Você ganha bônus nisso Bora lá Vou tentar baixar o som dele aqui Pra ele não Pra sair a minha voz Senão vai ficar muito Ó, a ideia dele é arrebentar os carros ali Então se ele Se ele não Se ele não destruir os carros ali Não dá certo não, viu A ideia é essa Bora lá Esse aqui é o primeiro nível Então não é um nível muito difícil não É um nível fácil Mas ele requer nocaute Pirueta Eu vou dar um pausa nele Vou tentar diminuir o som do volume Pra vocês Poder ouvir a minha voz Aí Agora eu vou Mudar aqui o som Ele tá muito alto Daí vocês vão acabar não me ouvindo Deixar ele mais ou menos Isso aqui 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 acho que tá bom, hein Vamos ver Vamos experimentar Deixa eu me preparar aqui Que esse aqui é brabo, hein Começar arrebentando Vou pegar esse litro aqui no godeio Nossa, que bom já É isso aí, é 3 4 quilômetros, cara Que louco, velho Que louco, que louco, que louco Que louco, que louco Nossa Olha o drift aqui Eu vou mais pelas atalhas Que não tem muito trânsito, viu Olha o drift aqui Nossa Tô borzeiro aí Não dá nada não Vai embora Vou pegar essa rampa aqui Eu quase peguei ela Não Não era pra cair em descosta, velho Porra, não era pra cair em descosta Peguei muito pouco bala Peguei essa aqui Essa deu Não deu Peguei não, 360 Não deu Caminho, vai vir na minha frente Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Vou tentar pegar essa outra Nossa, Caminho, vem aí na minha frente Vou pegar essa aqui Agora vai Não deu Vai vir na minha frente 360 Vou tentar tentar ficar por essa Por cima Caramba Passei Velho, tô em quarto Onde é que tá esse fogo, velho Nossa, ele tá o 3 e 2 Vamos ver na minha frente Nossa Eu não peguei essa parte Estou arrebentando tudo Os guarda-redo Nossa, tem que pegar nitro Tem que pegar nitro Se eu não pegar nitro Eu tô tomando Nas caras Aí, peguei E essa dourada Nossa Essa dourada Dá mais tempo que sou eu Estar de baixo Agora Essa é o meu mensagem Agora Agora Rodilho Nossa Ai, ô Sai da preta Sai da preta, cara Nossa 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 Olha Tudo Tudo é fora Só se eu pegar esse nitro aqui, ó Eu não vejo que eu faço aqui 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 Contra mão Eu já passo no meu lugar Não vejo Vou pegar essa outra garrafa aqui Aí Vai pegar essa outra garrafa aqui Eu não vejo que eu faço aqui Eu não vejo que eu faço aqui Eu não vejo que eu faço aqui Eu vou passar aqui Eu vou passar por cima Eu quase chegar junto, hein Nossa Fiquei em segundo Nossa, muito doido Eu bati demais Rebetei ele muito na primeira Valeu galera Só pra descontrair um pouquinho O joguinho é legal Quem quiser o nome é Asphalt 8 Valeu galera Um abraço, boa noite